Embriagado após o jogo do Flamengo e Palmeiras, um advogado foi denunciado ao assediar e ameaçar a esposa. Ele afirmou que jogaria a mulher da sacada do prédio onde moram. O advogado foi solto após a audiência de custódia. De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado na Delegacia da Mulher, o advogado passou a tarde toda ingerindo bebidas alcoólicas por conta do Campeonato Libertadores e, em dado momento, misturou o álcool com medicações e começou a ameaçar a vítima. A mulher estava no telefone com uma parente, porém, o suspeito ficou com ciúmes. Ele, então, passou a humilhar a esposa tentando desmoralizá-la, dizendo que ela era gorda e que foi a namorada mais feia que já teve. Em seguida, disse que a vítima tinha outro homem. Com medo, ela desceu e pediu para que o porteiro ficasse em alerta, pois o marido estava muito alterado e bêbado. Quando retornou para o apartamento, o suspeito passou a assediá-la sexualmente. Ele tirou a calcinha da vítima para, segundo ele, verificar se ela tinha tido relações sexuais com o porteiro. A vítima ligou para a polícia, momento em que o advogado a ameaçou. Não vai dar tempo da polícia chegar antes de eu te jogar daqui da sacada, diz um trecho do boletim de ocorrência. Os policiais prenderam o homem, que foi levado para a delegacia. Contudo, segundo uma testemunha, ele se queixou da estrutura da cela e foi liberado assim que a vítima terminou o depoimento. A vítima é casada há um ano e quatro meses com o suspeito e entrou com um pedido de divórcio.